A prioridade de um governo sério, dedicado, é atender os mais pobres, os mais humildes. Aqueles que são as desvalidas. E mesmo num estado rico e poderoso como São Paulo, nós temos miséria, temos pobreza. E aqui no nosso estado, não tem assistência mesmo, não. Aqui nós reconhecemos a importância da assistência social, que é o abraço, que é o acolhimento, que é o olhar humano. Mas aqui nós não vamos fazer assistencialismo. Isso é coisa do passado. Quem gosta de fazer assistencialismo é o PT, porque oferece assistencialismo e cobra voto depois. Aqui no nosso governo não tem risco, não. Aqui nós vamos dar emprego, oportunidade, treinamento, capacitação, para que cada pessoa seja dona de si própria, da sua decisão, da sua posição e não fique devendo nada a ninguém. O cidadão é livre, independente, para tomar as suas decisões, informar a sua família e decidir por voto quem merece, de fato, os seus votos. E não o cabresco para transformar o voto em moeda de troca.